Todo mundo é de São Paulo e a gente toca basicamente músicas de bandas de São Paulo, de Brasília, do Rio Grande do Sul. É um lado B assim, nos anos 80 era uma coisa que todo mundo gostava, mas ninguém usufruía de verdade. E não rolou, as bandas ficaram ali, excluíram, porque tinha muita coisa, tinha Roberto Carlos, tinha Roberta Miranda. E as bandas ficaram lá, escondidinhas lá, mas as gravadoras não lançaram, mas a banda tava fazendo um cenário underground muito forte. A gente resgatou essa parada. É um barato assim que você fala, meu, como é que os caras conhecem essas músicas? Eu não sei, nem às vezes eu, Gabriel, a gente viveu essa época assim, não tão intensamente, mas a gente viveu, e às vezes você fala, meu, essas músicas é muito foda, cara. Não é um bagulho assim que fala, nossa, é o Capital, é o Legião, não. É muito diferente. Tem uma identidade diferente, assim. A gente já convidou vários caras das bandas pra vir tocar no show com a gente. O Violeta de Outono, o Ness, e os caras tremem quando chegam. Porque, assim, os caras ficam nervosos, sabe? Fala, meu, vocês estão tocando a nossa música. Não, a gente gosta da sua música. E eu quero tocar a sua música com você. Eu não quero tocar com outro cara, eu tô com você. E os caras, meu, é descontenso. É muito... Pra gente, assim, é gratificante mais do que um milhão de pessoas. É o cara da banda que fez história do rock, tocar comigo, com o Gabriel, com o Tatola. Ele me ouviu... E falou o quê? Ficou puto? Não, ficou puto nada. Gostou pra caralho. Foda. Gostou pra caralho. Tema, Limi. E, ó, se ele gostou, não gostou, foda-se. Achei pouco, achei pouco, achei uma delícia. E aí, galera, nós somos o Ney Limi ouviu. Esse é o porão do rock. Dois mil e treze! Valeu, Pelé. Pelé ou Maradona? Pelé. Que pergunta mais... Eu não sei.